Olha! Tá difícil pagar as dívidas? Tá na hora então de negociar seus débitos com o Fique em Dia da Águas Guariroba. Tá simples parcelar em até 100 vezes, 100 vezes. Ó, tá bom também de pagar a vista e ganhar até 50% de desconto. E tá fácil resolver. Liga 115 ou procure uma das lojas Águas Guariroba. Agora sim tá claro porque eu vim aqui dessa super dica pra você, né?